Que alegria de viver, que tal você tomar um cafezinho com o Guru? Aqui só quem fez muito sucesso, as pessoas incríveis retornam aqui para fazer aquele papo gostoso, né? Aquela coisa que a gente aprende, vê coisas novas, porque aqui só tem felicidade. É muito interessante, é muito importante. Então estamos aqui com o pessoal do Águas de Aruanda, que foi um sucesso incrível lá no Paranormal. E eles voltaram aqui para tomar um cafezinho comigo. Tudo bem, pessoal? O Thiago e o Fábio do Águas de Aruanda. Tudo bem, mais uma vez aqui, compartilhando aí as nossas experiências, né? Diante do nosso percurso aí junto com o Águas de Aruanda, por onde a gente vai. E a disposição, aqui sempre uma satisfação, estarmos juntos. Legal demais. E você, Fábio, tudo tranquilo? Tranquilo, e é uma alegria de viver. Estar aqui com o Guru, com vocês aqui nesse movimento do bem, né? Que a gente tem amadurecido muito assistindo o programa de vocês. Porque vocês colocam as informações que todas as pessoas precisariam saber e às vezes não têm acesso. Então vocês são parabéns por essa abertura espiritual. Maravilha. Deixa eu só arrumar aqui um pouquinho. Aqui. Isso. É, eu acho bem legal que o que acontece? A gente encontra com a Mônica de Medeiros e o pessoal está realmente fazendo uma turma legal, né? Ela fala aos meninos do Águas de Aruanda, assim, a gente percebe que tem um carinho entre as pessoas, né? Porque até há algum tempo atrás, nessa parte mais mística ou religiosa, existia uma disputa. Ai, quem vai ser mais... Se todo mundo andar junto, aqui o programa é o que divulga bem, mas aí vocês têm a mediunidade incrível. Então, assim, acho que cada um vai juntando o seu caquinho ali para a gente fazer um vaso, vamos supor, né? Uma analogia, né? Então, acho que é o podcast que é legal. Vocês têm a Mônica de Medeiros, têm outros aí. Então, é bem interessante. Ela sempre falou, ó, os meninos estão precisando lá. Ela fala com muito carinho de vocês. Eu acho bem interessante isso. Mas vamos falar de despertar espiritual, que é o que está todo mundo procurando. Quem está rico, está triste, acha que o dinheiro vai solucionar. Eu vejo isso muito no Instagram, né? Os cantores famosos, ah, eu tenho um vazio existencial e o cara é milionário. Ou, ao contrário, o cara é pobre também e está com o mesmo vazio, né? Então, vocês trabalham muito com isso, com a terra, com a espiritualidade. Eu queria que vocês falassem livremente sobre o que é o despertar espiritual. E, assim, dentro dessa temática e do que você abordou, né? Isso que é identificado, independentemente do grau aí de fortuna que a pessoa tem, a dinheiro, a gente tem observado que as crenças que são trazidas desde a infância, as crenças limitantes, né? Que é mais comum essa nomenclatura, as crenças limitantes. Então, aquelas frases que ficam ecoando, né? Que o pai direcionou, que a mãe direcionou. E aí, associado à espiritualidade, isso vai travando bastante. Porque, às vezes, a gente recebe lá no Água de Aruanda, pessoas que falam assim, ah, mas eu não tenho tempo, porque isso vai, ou porque é a minha missão, e aí como vai ser isso, parece que eu tenho que abrir mão de toda a minha vida, então não é bem isso, né? E, assim, dentro desse despertar espiritual, cada vez mais a gente está identificando que é o macro, né? É o guarda-chuva, é a espiritualidade, independentemente desses rótulos. Por isso que tem essa sinergia maravilhosa com Mônica, com Crispim, com tantas outras egrégoras, né? Não só aqui do Brasil, mas a gente recebe tantas mensagens carinhosas do pessoal da Austrália, Nova Zelândia, Japão, Portugal, Estados Unidos, Canadá, enfim. A gente verifica que a palavra, e isso daí vai se identificando por conta desse cunho que antes talvez seria de autoconhecimento, mas a gente vai verificando que é muito além, né? É um despertar que vem do espírito, de verificar quais os propósitos, efetivamente, o altruísmo, do porquê de existirem pessoas tão comprometidas com aquilo que se faz em prol da coletividade, né? Em prol do bem. Então, esse pensamento de que não basta somente eu acumular, eu preciso também compartilhar com a coletividade, e assim vai criando uma engrenagem, né? Uma engrenagem por meio de uma ressignificação, uma calibragem do nosso sistema de crenças, e o Fábio tem ensinado muito frases afirmativas, tem ajudado bastante, pessoas mandam mensagens dizendo assim, o quanto aquelas repetições, que a gente só conhecia no Japamala, né? Repita 108 vezes, e aí às vezes a gente associava somente aquele tipo, aquele recorte religioso, né? Filosófico, mas a gente verifica que isso daí é muito além, né? É o macro, né? É o guarda-chuva. Isso, e quando chega o despertar, como o Tiago falou também, você não pode deixar para depois, ah, quando eu me aposentar, depois quando eu tiver tempo, você pode fazer isso com o comitante, com o seu trabalho, nós também temos nossas profissões, temos o Água de Aruanda, temos os livros que a gente escreve, que divulga, e é importante, porque a espiritualidade, ela está ali, os mentores espirituais, todos são médiuns, todos têm sua guia espiritual, mas eles também respeitam nossos limites. Se a gente diz que só depois, então talvez depois não exista, depois seja tarde. Então você que está nos assistindo aqui, decrete que você está aberto, aberta para o despertar espiritual, que você vai começar a receber todas as instruções, e fiquem tranquilos, tranquilos, porque não é nada que você vai carregar peso, né? Pedras nas costas, não. Você consegue lidar com tudo isso, com sua vida, e a vida vai ficar mais harmônica, você vai realmente sentir o que é que você precisa fazer, o seu propósito de vida, que às vezes a gente nem sabe ainda, mas os nossos mentores espirituais, por meio do despertar, eles vão passando por doses, enquanto a gente pode acessar. Ninguém coloca de vez aquela responsabilidade, não. Você vai aos poucos e eles respeitam nossos limites. Assim como a Água Jaruanda, nós começamos há 12 anos, e hoje nós temos tantos projetos sociais, tantas unidades, construímos o templo, atendemos uma média de 300 pessoas às segundas-feiras, com muita fluidez, com muita tranquilidade presencial em Aracaju, além dos nossos programas, que a gente tem ao vivo no canal do YouTube Água Jaruanda, com muita fluidez mesmo. Que legal, né? Então, para quebrar essas crenças mesmo, vocês têm, né? Vocês já contaram, mas é legal recontar, porque é uma história incrível. O trabalho de vocês natural, assim. Vocês têm, vamos dizer, civil ali, né? Vocês vão, acordam, trabalham. Porque tem pessoas, né? Como o Tiago falou, falam, ah, eu não tenho tempo para... Vocês trabalham e ainda fazem uma assistência social imensa ainda, né? Então, dá tempo para tudo quando você tem vontade, né? De fazer. Vocês estão no propósito, no despertar de vocês, fazendo legal. O que eu quero mostrar aqui, que é um sucessasso aqui do Fábio Dantas, a gente já mostrou isso no Paranormal, é esse livro aqui, ó. Ervas e benzimentos. Esse aqui é o recorde de vendas da Amazon. Conta um pouco desse livro aqui. Isso, esse livro, em um ano, foram seis edições. É uma parceria da Editora Planeta, selo Academia. E ele traz também o arcabouço, não só das ervas, para banhos, escaldapés, rituais, e todas as suas formas, como também o resgate dos benzimentos. Então, isso que a gente deixou no passado, que nossa ancestralidade fazia, e que a gente pode fazer, deve, né? Um filho doente, alguém... Inclusive, tem benzimentos aí, que eu recebo muitos relatos, de pessoas que fizeram, para coisas mais diversas, como verrugas. Ah, eu tirei minha verruga, com aquele benzimento da página tal, para afastar a inveja, para prosperidade, para abrir caminhos. Qual aquele banho de Eva? Então, é muito bom. Esse livro está sendo um sucesso, porque é o resgate, que todas as pessoas precisam fazer, para ser mais feliz, para ter essa alegria de viver. É, o Tiago, que fez o prefácio com o pai, Damião, né? Está aqui, é muito legal. E esse é o livro que mais me pedem. O meu irmão me pediu ali. E aquele livro lá, de ervas e benzimentos lá, eu falei, eu vou te dar um. Já leva esse. O pessoal pede demais. Esse aqui é um hit, né? Esse aqui, pode confiar que, você procura lá, é o lugar mais fácil, é o Amazon, que você compra, entrega na sua casa. Está sempre entre, é o mais vendido, né? Nem está sempre entre os mais vendidos. E tem uma novidade, que é esse Eu Te Benzo, que eu estava namorando, isso aqui, que está bonito demais. Vou mostrar para vocês. Vem numa caixinha, muito parecida com a identificação do livro, que é um sucesso, né? Na verdade, é quase igual. Por isso que ele é lindo aqui, muito bem feito. Em que você abre aqui, olha que interessante aqui. Aqui, primeiramente, vem as instruções, né? E aí, expliquem aqui, vamos fazer. Pode? Eu vou dar na mão do Fábio. Mostra aí para mim como é que é. A gente vai ler um aí, como é que é que eu vou fazer, quem comprar isso, que é no site de vocês, né? Isso, isso é na loja.aguajaruanda.org.br. Você entra e faz o seu pedido. Então, esse livro aqui tem 70 benzimentos diários. Eu posso repetir no dia seguinte? Posso. Então, vai depender da sua necessidade. Aqui tem todas as formas de benzimento para afastar inveja, para atrair prosperidade. Benzimentos passados por pai Benedito, por pai Damião, recebidos também por outros mentores. Então, aqui você chega na sua caixinha e você escolhe. Você faz assim, esse movimento. Vamos aproveitar. Caiu essa aqui. Caiu já, que era para mim. Vamos ver. Lê aí, vamos ver. Então, olha, aqui foi na força de São Bento aqui. Na cruz sagrada, seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces. Bebe tu mesmo do teu veneno. De repente, é aquele dia que você acorda com alguma força, algum ataque energético para você não conseguir realizar aquele projeto. Então, você faz, tira na intenção e repete. Vamos fazer um para quem está assistindo aqui. Vamos. Agora, as pessoas precisam colocar o nome aqui abaixo, né? Legal. Escreva o nome aqui abaixo e vamos saber qual a intenção que é que vocês, nesse momento, estão precisando aqui nessa força desse benzimento. Muito bom. E às vezes perguntam, Guru, se precisa ter um objeto de benzimento. Se você não tiver um terço, um raminho de ervas, algum movimento desse, você pode fazer só com o sinal da cruz. Então, olha. Benzo-te na luz de Jesus, que tira todo o mal e toda a maldição. Que praga não encontre morada em sua vida. que seja aberto os teus caminhos. Que sejas conduzido à luz para que tenha ampla saúde, fé e paciência. Que tua vida seja abençoada por Deus, por Maria e por José. Que infinita seja a bondade para que tenha sempre fé. Coloque aqui, assim seja. Então, é muito bom. São benzimentos curtos que você até pode memorizar e fazer em algumas situações do seu dia a dia, no seu trabalho, na sua família, se está acontecendo algum conflito, você mentaliza, mentaliza ali o sinal da cruz e vai fazendo e tudo vai dando certo. E às vezes o desânimo, né? Às vezes tem pessoas que ficam com desânimo e aí às vezes é quebranto, né? Quebranto, que o Fábio explica. Além do banho de ervas, você precisa empreender, decretar, fazer o benzimento. Se você está sentindo que está mais pesado, repete três vezes, repete sete vezes. Aquela angústia, aquela dor no peito. Às vezes pensa que é uma depressão, que é uma melancolia. Às vezes é um quebranto. Quebranto é um acúmulo de força mental de uma outra pessoa em direção àquela que às vezes, pensando no que ela tem ou deixa de ter, né? Como você falou, no início também, às vezes a pessoa tem muito dinheiro e tem aquela angústia. Às vezes, o próprio despertar da pessoa pelo dinheiro, né? Do outro, faz com que jogue alguma energia e ela até se sinta culpada por ter dinheiro. Então, a gente precisa soltar para o universo essas energias e os benzimentos, as rezas fortes, esses decretos, eles quebram toda essa energia direcionada de uma pessoa para a outra. Eu vou até dizer o nome da pessoa que eu vi, que ele é um cantor sertanejo famoso, que é o César Menotti, ele é um engrandão, assim, e ele estava falando sobre isso em outro podcast, falando assim que ele fez muitos shows, ganhou muito dinheiro, chegou a ter dinheiro até para comprar uma Ferrari, ele contou uma história bem interessante, eu fiquei hipnotizado lá vendo a história dele, mas ele sentiu um vazio na alma dele, que é exatamente o que a gente trabalha aqui, né? Que o Águas de Aruanda faz brilhantemente. por que você rico ou pobre sente esse buraco na sua alma? Então eu queria que vocês falassem sobre isso mais no Despertar Espiritual, né? O Tiago que intui o Pai Damião, que é incrível, que foi um sucessasso no Paranormal, tem um dos capítulos mais assistidos de todos os tempos. Pai Damião, para quem não conhece, tem esse livro, além do livro, o livro é maravilhoso, ele que se revelou aqui, um preto velho, um extraterrestre, inclusive, maravilhoso. Foi um dos capítulos mais emocionantes do Paranormal, foi incrível, e a gente viu o Tiago, a gente viu aqui no parque, eu vi um vídeo de vocês no parque do Trianon, quantas pessoas aqui em São Paulo e no Brasil e no mundo, vocês vão para Portugal, para outros lugares do exterior, que seguem os conselhos do Pai Damião, né? Então eu queria que você falasse sobre isso, como é interessante você canalizar essa energia tão poderosa que salva tantas vidas, assim. E é um movimento de muita responsabilidade, comprometimento e disciplina, eu até tenho um livro, Laços do Destino, que eu menciono uma experiência que eu tive, que eu tinha os dias e horários para ficar à disposição da espiritualidade, para receber ali os livros, as mensagens e aí uma vez eu me atrasei cerca de 15 minutos e aí o mentor espiritual ele me aguardou e assim era, estava marcado para as 9 horas, eu cheguei 9 e 15, né? E aí, quando eu cheguei às 9 e 15, o mentor espiritual disse assim, por hoje os trabalhos estão encerrados e a partir da próxima vez, só seguiremos se você conseguir colocar na sua vida disciplina, pois a espiritualidade não está à disposição do tempo em que você entender aquele atrasozinho brasileiro, né? O jeitinho. Ah, mas só 15 minutos, né? Só mais um pouquinho. Mas só foram 15 minutos, mas não foram, foram 15 minutos desperdiçados dentro de um propósito integral, né? Um bloco integral. Então, assim, a partir daquele movimento eu fiquei constrangido e ao mesmo tempo me caiu ali uma reflexão de que a espiritualidade é coisa séria. E aí, essa questão do dinheiro, da relação, né? Do vazio, o dinheiro, de se despertar, vem muito também daquela crença de que muitas vezes num campo, né? Da cristandade, a gente vai assim, que das passagens de Jesus, né? Se desfaça de todos os seus bens, né? Do desapego, né? Ali, dos bens materiais e aí colocando que somente quem assim fizer, mas a nossa percepção, o nosso entendimento, pelo menos guiado por o Pai Damião, não é bem dessa forma. A gente precisa, inclusive, observar o apego ao desapego, porque às vezes as pessoas pregam muito desapego, mas isso daí é uma forma também de estar apegado. A isso. Né? E aí vão criando verdades absolutas, ou seja, é um discurso que eu falo em não construir verdades absolutas, mas ao mesmo tempo eu crio verdades absolutas em um movimento de desconstrução. É algo meio contraditório, muitas vezes, como se fossem verdades fixas e permanentes. E aí dentro desse despertar, desde quando a infância, né? Às vezes você tem filhos, sobrinhos, parentes, que tem amigos invisíveis. Ali já é um despertar espiritual daquela criança que precisa que os adultos, Principalmente com a chegada das crianças, não só índigos, nós, mas as crianças cristal, arco-íris, diamante, ou seja, novas formas de espíritos, novas formas de frequência, de espíritos que se acoplam ao planeta para justamente ajudar nessa construção da nova Terra. Mas aí até mesmo fico reflexivo, até às vezes eu fico em diálogo profundo, com o pai Damião, que ele solta umas reflexões profundas e a gente fica meio assim, fazendo uma autoanálise do quanto é importante estarmos dentro de uma sinergia do que falamos, do que executamos, atos, palavras e comportamentos. Ele repete muito isso. Então, esse vazio que nós, seres humanos, sentimos, e aí assim, a gente vai verificando que a espiritualidade não é que ela vá preencher esse vazio, mas esse mergulho interior, o autoconhecimento, que é um ato de muita coragem. Você observar que você, em alguns movimentos, você é vaidoso, você está ali prejudicando o outro, aí vem aquela palavra tóxica, que às vezes fica muito na moda. Eu tomo um suco detox, relações tóxicas, masculinidade tóxica, relações tóxicas, então tudo virou tóxico, e aí a gente vai para um movimento também de, então, dentro desse detox, mas aí depois desse detox, você toma um suco detox, e aí depois, o que é que você faz em termos de manutenção daquilo? É como se a gente estivesse em algum momento, inconscientemente, buscando pírolas, formas imediatas. Eu estou com um vazio, eu quero uma receita rápida, eu quero que você me dê uma receita rápida do que fazer para preencher esse vazio. E o despertar espiritual é algo construído degrau por degrau. Não existe uma fórmula pronta, cada pessoa vai ter ali uma dinâmica de seguir a vida de uma forma mais leve, mais tranquila, e para quem acredita na brevidade da matéria e da infinitude, do espírito, isso daí vai construindo uma maneira ainda mais ampliada, porque a gente entende que está em uma viagem bem curta, não sabemos quando a passagem vai chegar, ali compulsória, para dizer assim, olha, agora chegou a hora de você embarcar, né, de volta. E aí a gente se distancia desses, e aí fica, eu estava muito pensando nessas questões do detox, né, das relações, tudo é detox, e quando é que eu estou também tóxico em relação ao outro? Somente eu recebo a toxicidade do outro, somente eu sou vítima, e aí eu vou me empreendendo de aparatos, amuletos e tantas outras questões em busca da justiça divina. mas e quando efetivamente dentro desse despertar espiritual eu estou me colocando como também o algóis de algumas pessoas em alguns movimentos da minha vida, né, inclusive campos obsessivos, de encarnados para encarnados, às vezes eu sou obsessor, não só de mim mesmo, né, dentro desses autoboicotes, mas também de pessoas que eu amo, de aprisionamentos, né, pais que reclamam que os filhos já tem 30, 40 anos, não saem de casa, mas também existe ali uma relação de simbiose porque de alguma forma existe um controle, né, eu quero que meu filho siga na vida, mas será que eu quero mesmo? Então cria um campo meio de obsessão ali, vai dentro, né, vai se encaixando ali, né, Fábio? E isso daí prejudica o despertar do outro, né, e como você falou também, a gente tem que ter cuidado para nessa relação de verdade absoluta não adentrar no campo da intolerância religiosa, eu no próximo mês eu vou lançar um livro que é Além das Amarras, os desafios da liberdade religiosa no Brasil, que foi minha dissertação de mestrado em direitos humanos e que eu abordo, inclusive, nas relações de trabalho, abordo na questão da infância, em todos os segmentos da sociedade, eu faço um recorte, uma abordagem de como o nosso comportamento pode caracterizar uma intolerância religiosa que hoje a gente sabe que é crime, que a gente tem que ter esse cuidado e são reflexões que a gente tem que ter nesse nosso dia a dia de verdade absoluta, de achar que só a nossa religião está certa, só o nosso ponto de vista está certo, isso também interrompe o despertar espiritual do outro, e esse despertar ele precisa ser livre. Meu pai, recentemente, em uma reunião familiar, disse que se arrepende de quando eu era criança que dizia que estava vendo, ele dizia que era coisa da minha cabeça, hoje ele percebe que... Vendo espíritos, vendo espíritos que eu chorava, dizia que estava vendo e achava que era da minha cabeça, mas hoje ele percebe diante de toda essa evolução, todo esse despertar que foi causado, o quanto ele estava equivocado, então quantos pais e mães acham que é coisa da cabeça da criança, é um amigo imaginário e que não é um amigo imaginário, a gente sabe que a espiritualidade está aqui ao nosso redor e que a gente precisa aprender a lidar, isso faz parte do despertar, então quando a gente tem alguém da família que é intolerante, que tem uma verdade absoluta, isso interrompe o processo, isso fica mais demorado, então a pessoa lá na frente, como foi o meu caso, eu tive que esperar os 18 anos para voltar a se despertar, que foi talvez interrompido, por não poder me expressar como eu deveria e hoje a gente tem mais facilidade, hoje temos programas como esse que chegam nas casas das pessoas que mostram a verdade que elas às vezes não conheciam, baseado em um ponto de vista referencial, então vocês trazem várias pessoas aqui e fazem elas refletirem que às vezes aquele comportamento daquela criança, aquele sonho, aquele desdobramento astral, ali está dentro da naturalidade do despertar de cada pessoa, isso é fantástico. É muito legal isso que você abordou em relação aos pais, porque a gente tem aquela mania de colocar os pais como absolutamente perfeitos, mesmo no erro, o seu pai atribuiu a uma bobagem de criança, você está vendo amiguinho imaginário, isso aí não tem nada, e depois agora que você é adulto e tem uma mente aberta, o seu pai reconhecer que não era uma brincadeira ou que não era nada infantil aquilo, então é muito legal e a gente deve perdoar até os pais que acham que é uma brincadeira, porque no fundo foram eles que trouxeram a gente para a terra, querendo ou não, por pior que eles sejam, a gente sempre tem que honrar o pai e a mãe por essa chance da reencarnação, eu queria que vocês falassem, vocês são especialistas e lidam com o público também, porque assim, acredito que 99% dos problemas das pessoas no mundo é pai ou mãe, ah, meu pai faltou quando eu era criança ou minha mãe não cuidou de mim, não sei, tem diversos problemas aí, queria que vocês pontuassem sobre essa coisa aí, pais e filhos, que é uma relação bem problemática aí, né? Inclusive, é a pauta de Tiago do Espírito Lúcio, que é o livro Eu Escolhi Nascer e só antes dele adentrar esse assunto, como o nosso sistema de crenças que nós trabalhamos, ele está muito ligado dos 0 aos 7 anos, que a gente sabe que é a fase mais importante que a gente precisa ter cuidado, eu tenho sobrinhos e eu fico observando isso para não dizer certas coisas, eu com o pai Damião o seu ano passado brinquei, que quando eu era criança cantavam Dorme Neném que a cuca vem pegar, e até hoje quando eu vejo a cuca eu tomo aquele susto no sítio do Picapá Amarelo tinha a cuca que eu não assistia porque cantavam essa música e eu achava que era uma coisa muito ruim, eu que tinha essas visões de espíritos, então jamais queria dormir porque a cuca vinha pegar, então o quanto... Já dorme coagindo, já dorme coagindo, durma logo que a cuca vem pegar, o quanto é importante essa relação de pai, de mãe, de educação, eu vou passar para o Tiago que fala mais com propriedade pelo Espírito Lúcius no livro Eu Escolhi Nascer. E assim, o Espírito Lúcius ele diz que existe uma dinâmica de que para alcançarmos essa divindade, essa energia de Deus, pai e mãe, divina consciência, essa amplitude de frequência divina, a gente precisa superar tudo aquilo que vem do pai, tudo aquilo que vem da mãe para depois alcançarmos a divindade. E aí recentemente pai Damião em complementação, recentemente no mês passado ele fez uma analogia assim que eu achei fantástica, de forma metafórica. Ele disse que a obra do Pequeno Príncipe, não sei, acho que muitas pessoas já leram, já tiveram acesso do Pequeno Príncipe e aí ele fez uma analogia que o Pequeno Príncipe seríamos nós e ali tem simbolicamente a Rosa que é a melhor amiga, seria o eu projetado do Pequeno Príncipe ali e aí chega um momento que o Pequeno Príncipe ele vai pegar os cometas para visitar outros planetas, ele pega os cometas e vai visitando outros planetas que na realidade são as experiências da nossa vida, são as experiências que a gente vai ali acumulando na nossa jornada e quando ele chega até a raposa ele diz que a raposa seria metaforicamente a representatividade de Deus então ali é como se estivéssemos como o livro A Cabana como o filme também que teve A Cabana então ali a raposa seria metaforicamente ali Deus e ali empreende alguns diálogos profundos como diz assim se você marca um compromisso comigo às 16 a partir do meio dia já estou na expectativa daquilo o essencial é invisível aos olhos então a raposa vai despertando no Pequeno Príncipe tudo aquilo que ele já sabia mas ele e aí os planetas ele vai passando pelo matemático o alcoólatra o bêbado enfim ele vai passando por várias experiências e ele retorna ao planeta dele e a rosa está lá guardando fielmente ele mas claro que ele não volta mais o mesmo ele volta recheado das experiências da vida assim como é o mergulho pelo autoconhecimento e despertar espiritual então assim eu achei fantástico essa analogia que ele fez dessa obra O Pequeno Príncipe né desse encontro e dessa questão dos pais e aí a gente mobiliza também uma reflexão sobre o tempo e as escolhas e o quanto é importante observarmos nesse exemplo que Fábio deu do pai que ele só estava oferecendo aquilo que ele tinha ele não conhecia e aí dentro disso também ele tem um hábito de pegar umas cartas baralho e fica ali e depois ele vai faz um jogo ali né na loteria jogo do bicho enfim e ali ele pega a orientação das cartas mas isso tudo dentro de uma forma que ele nem tinha associado até então ao campo espiritual e aí certa feita eu observei dentro da clarividência próximo a ele um cigano se apresentou como cigano Gonçalo sendo como o mentor dele e aí eu disse Fábio tem um mentor o cigano Gonçalo que é ele quem dá a intuição ali nas cartas porque até mesmo para ele decidir algumas coisas ele pegava o baralho aleatoriamente ali e ele não estudou o tarô ele não estudou cartas ciganas não estudou nada disso mas intuitivamente ele sabia o que fazer qual a decisão tomar então é um despertar espiritual discreto no contexto dele contudo nem o pai nem a mãe conseguiram passar para ele essa naturalidade porque nós carregamos ainda muitos preconceitos como se isso fosse feitiçaria e a gente vai lá para a idade média nós fomos reprimidos a nossa raça humana há milhares e milhares de anos se formos observar o nosso histórico de raça humana então diante desses condicionamentos essas relações entre o pai e a mãe e despertar espiritual ficam muito desafiadores digamos assim porque essas frases elas vão ecoando bastante eu observo que dentro de cada ser existem três vozes a minha a do meu pai e a da minha mãe e aí algumas discussões às vezes eu não admito por exemplo eu estou numa discussão conjugal e ali o meu companheiro ou a minha companheira fala assim você está igual a sua mãe você está falando igual a seu pai né e aí a gente toma um susto e já vai para um movimento reativo né você não não estou tal mas talvez a gente esteja assim falando igual ou adotando hábitos iguais a do nosso pai e da nossa mãe esconder dinheiro fazer algum tipo de movimento esconder comida né então por conta da sensação de escassez então quando a gente se conscientiza que sim existem movimentos do nosso pai da nossa mãe independentemente das nossas afinidades e convivência às vezes você nunca conheceu seu pai nunca conheceu sua mãe foi criado pela avó foi criado de outras formas né mas é Lúcio que fala né não escolhi nascer mas existem dinâmicas espirituais que elas pulsam de uma maneira muito forte ali em você e para você superar tudo isso precisa desse despertar espiritual que não é cobrador a espiritualidade ela não é cobradora mas sim orientadora então eu particularmente eu não não tenho muita sintonia com campos espirituais que falam assim se você não fizer sua vida vai dar para trás se você não fizer isso nada vai dar certo na sua vida assim pelo menos se for para mim eu não vou fazer e eu vou desafiar que vai dar certo porque eu acredito que precisa ter muita leveza e comprometimento com aquilo em termos de você levar a consciência ao que você está fazendo porque senão fica muito automático eu penso que eu colocando esse copo com água ofertando esse copo com água eu ficando de forma passiva minha vida vai se transformar porque eu já fiz aqui a oferenda do copo com água mas não é bem assim existe a nossa participação existem as nossas escolhas o tempo se eu estou perdendo o tempo ou não está diretamente ligada às nossas escolhas o que é que eu estou escolhendo me comprometer com a minha jornada as palavras também quando eu falo sobre alguém ou de alguém eu estou me comprometendo também com aquilo que eu estou colocando para fora direcionando para outra pessoa e aí quando a gente não leva consciência para isso são movimentos simples e aí por isso que vai para as relações da parentalidade entre pais e mães é quando eu digo assim cale sua boca eu enquanto pai e mando um filho calar a boca ou assim não me interessa isso que você vai falar cale sua boca engula o choro isso tem um reflexo muito profundo para dizer o que inconscientemente ali para o filho você vai ter que reprimir todos os seus sentimentos todas as suas reações nada então vai levar insegurança vai ser um adulto inseguro vai ser um adulto que não vai saber se posicionar na vida ou vai ter vai esperar que outro faça primeiro para depois checar se poderia ser vai perder muitas oportunidades e vai engolir muitos sapos digamos assim vão ficar aqui engasgadas muitas coisas porque é como se a mãe a mão do pai ainda estivesse na boca ali mandando calar a boca então são frases muito fortes da mesma forma quando eu inverto também os papéis quando eu encontro pai e chamo meu filho de pai ou de manhinha aí depois eu reclamo porque meus filhos não me respeitam não respeitam a hierarquia ali da relação mas porque eu estou dizendo que ele é o pai eu estou dizendo que ele é a mãe então eles vão se comportar como pai e manhinha da mesma forma dentro de um relacionamento íntimo quando eu chamo meu companheiro ou minha companheira de manhinha ou painho é uma relação incestuosa porque eu estou me relacionando com meu pai ou com minha mãe sexualmente então assim vai chegar em algum momento que vai dar um bug vai dar um problema ou quando eu chamo meu companheiro de filhão filhão ou filho filha mas ele não é meu filho ela não é minha filha ela não é minha mãe ele não é meu pai então esses posicionamentos da nossa fala por isso que vem que pai Damião ensina tudo aquilo que a gente fala a gente se compromete então se eu digo que é filhão eu estou tendo uma relação incestuosa porque na realidade eu estou me relacionando com meu filho e a gente sabe na história mitológica o que tem aí relacionado a Gaia que se relacionou com Cronos que se relacionou com Urano e assim ou seja uma mãe que se relaciona com os filhos e aí tem tanto o campo mitológico obviamente arquetípico mas a gente observa que é desafiador que Cronos engole ali os irmãos os filhos para que não supere o sistema de poder e aí Zeus ele parte ali escondido para ser o sobrevivente dessa repreensão dessa pressão familiar porque era para Zeus ter e ao mesmo tempo Zeus depois se torna um ser aí mitológico que estupra mulheres que faz violências contra as mulheres diante da dinâmica de poder que ele tinha então são sistemas mitológicos que a gente reflete como estar ali as relações do pai a mãe no despertar espiritual nem respirei direito fui aqui falando foi bom foi legal peguei a linha de raciocínio mas são histórias elas são pesadas que o pai até come literalmente come o filho para eles não superarem é bem legal a gente podia depois um dia fazer um capítulo no Paraná só sobre esses mitos que são muito interessantes eu me conecto bastante porque quando a gente entende o campo mitológico do Cronos que é o deus do tempo que era filho de Gaia com Urano e ao mesmo tempo ele teve que decepar o órgão genital de Urano por conta de uma violência que Urano cometia violência familiar então teríamos aí no campo mitológico o primeiro sistema de violência doméstica e familiar de Urano contra há quantos mil anos há 40 mil anos atrás então assim e ele faz isso e desse desse corte do órgão genital de Urano ao tocar no mar nasce Afrodite então nasce a deusa Vênus que para os romanos seria Vênus para os gregos Afrodite e aí vem toda uma questão depois que aí Urano superado por Cronos e aí depois Cronos ele quer o poder aí absoluto das relações e aí a gente vai o que? percebendo isso talvez não o porquê mas um sistema de crença coletivo que envolve ainda a subjugação do gênero feminino da mulher de uma repreensão então o pai é quem decide não sei se acontece aí com as pessoas que estão nos assistindo o filho pede algo para a mãe assim olha eu não sei não por mim eu deixaria mas veja lá com seu pai ou seja vá lá no rei vá lá e assim quero ver se você vai ter coragem de ir lá naquela pessoa assim repressora repressora então assim às vezes a gente vai colocando os arquétipos o pai ali o repressou a mãe ali de outra forma também sempre amecer então é desafiador e esse despertar espiritual Fábio ali ele teve mais coragem aos 18 anos para começar e aí eu também tive também um trajeto de despertar espiritual que enquanto criança eu via alguns espíritos principalmente quando eu ia dormir só que aquilo não entendia muito bem para mim quando apagavam as luzes eu via de forma mais nítida e aí minha mãe passou durante vários anos deixando a porta do corredor acesa e a porta do meu quarto aberta para que aquela luminosidade do corredor ficasse ali mais ou menos ali no meu quarto e qualquer coisa também eu chamasse minha mãe até para se eu acordasse para querer ir ao banheiro eu chamava minha mãe com os olhos fechados para que ela viesse e me levasse e me conduzisse até o banheiro de madrugada então tem toda uma perspectiva assim imagina às vezes a criança eu passei alguns anos fazendo xixi na cama e às vezes recebia apelidos super pejorativos na família ah mijão tal você faz xixi na cama mas por que era que eu fazia xixi na cama? por conta desse despertar espiritual que não era visto e também não era respeitado que eu via espíritos e para mim era muito desafiante passar por aquelas pessoas até chegar ao banheiro então quando eu não aguentava mais o jeito era fazer na cama mesmo mas aí para a família é o que? a indisciplinar está fazendo xixi na cama uma criança de 9, 10 anos tão grande fazendo xixi na cama mas o por que? imagina quantos filhos às vezes adotam alguns tipos de comportamentos que na realidade não é por rebeldia não é por qualquer outra questão psicológica mas sim por questão mediúnica espiritual muito bem mas incrível essa história um relato da vida real que pode estar acontecendo com você deixa eu deixar aqui a dica da gratidão gratidão eterna acesso infinito está aqui é o maior sucesso do paranormal disparado quer destravar a sua vida amorosamente financeiramente na saúde também a Márcia Luz fez uma tese de doutorado nos Estados Unidos ensinando a você utilizar a gratidão está aqui a sua vida vai melhorar a minha melhorou em duas semanas praticando esse curso funciona mesmo se você é cético não acredita em nada do que eu estou falando não gosta do paranormal faz que funciona do mesmo jeito se você acredita em tudo funciona também até para quem não acredita a gratidão funciona porque a gratidão ela cria ela co-cria uma nova realidade e eu não sabia usar a gratidão e ainda temos a promoção você comprando um curso você leva outro então comprando um você leva dois você pode dar para quem você quiser é maravilhoso então aproveite gratidão eterna acesso infinito esse eu recomendo recomendo para minha família para os meus amigos e está todo mundo mudando de vida falando guru a gratidão é incrível mesmo faça aqui que é legal demais meu querido Fábio você tem alguma história assim também de despertar como o Thiago contou uma história ele foi bem corajoso né de falar até porque acho que muitas eu também eu fazia um monte de xixi na cama meu Deus acho que eu ouvia tantos espíritos também só que eu tinha medo inclusive de ir até o quarto da minha mãe me dava medo eu não sabia se eu ficava se eu corria de tanto medo que eu tinha e acabava que fazia também xixi na cama até com 10 anos essas coisas assim engraçado você tem alguma história ele falou que com 18 anos ali isso porque diante dessa despertar espiritual eu morava no interior em Freipal de Sergipe e lá não tinha uma pessoa que pudesse ajudar então eu comecei a participar de movimentos de igreja católica com as freiras comecei a dar aula de catecismo com 14 anos eu já dava aula de catecismo porque era uma coisa que já vinha na minha mente as coisas que precisavam ser feitas e até os 18 anos eu morei em Freipal com os 18 anos foi que eu fui morar em Aracaju e passei a frequentar a doutrina de Kardec para entender o que seriam esses espíritos e ficou muito mais leve esse despertar espiritual então a partir daí foi que eu comecei também a estreitar mais os laços com as benzedeiras por isso que eu tenho esse estudo das ervas e benzimentos que foi a minha base de sustentar esses ataques noturnos esses desdobramentos que eu sempre tive também projeção astral hoje que a gente sabe que é projeção mas na época quando eu era criança de 10 a 18 anos principalmente que eu tinha muita projeção astral não sabia o que era então era melhor silenciar para não pensar que era alguma coisa de loucura mesmo porque minha mãe dizia rezava o texto ela ficava a madrugada toda rezando o texto porque ela dizia que se fosse levar para alguém ela tinha medo de uma espiritualidade mais aberta tinha medo de acontecer alguma coisa comigo então veja como a espiritualidade é então respeitou o meu movimento junto com as freiras junto com as irmãs doroteas que eu dava apoio também na catequese e depois foi que eles começaram a voltar aos 18 anos quando eu já estava maduro para aceitar e para esse despertar que hoje a gente tem com o pai Benedito e com certeza na época já eram os pretos velhos já eram as benzedeiras que eu trabalho no nosso dia a dia lá do Água já era o Anda mas eu não entendia ainda mas já era uma proteção era uma proteção mas a criança ela não entende por isso que é importante a formação e sobre essa questão dos pais que faziam porque não sabiam pai Damião orienta que a gente sempre peça uma benção mentalmente ao acordar que você não saiba quem é seu pai mesmo que você não saiba quem é sua mãe não fala com o pai e mãe mas você mentaliza pedindo a benção todos os dias ao acordar que isso vai fazer o desbloqueio o desbloqueio da ancestralidade inclusive a sua vida material vai melhorar a sua vida financeira vai melhorar porque a gente sabe que nossas limitações às vezes de empregos limitações financeiras estão bloqueados na nossa infância por meio do pai por algumas questões que a gente traz da linhagem masculina da linhagem masculina então comece a agradecer comece a pedir a benção mesmo que você não concorde com o que seu pai tinha feito na infância com o seu pai às vezes você não fala com o seu pai mas mentalize peça a benção aqui no livro também eu falo uma oração que é dos ancestrais para quebrar esses laços às vezes até de maldições de família que existem às vezes eles eram responsáveis por um bloqueio de maldição de família e não sabiam o que estavam fazendo então a gente precisa quando a gente começa a estudar quando a gente começa a entender começar a desbloquear isso para que as futuras gerações sejam livres perdoadas e libertadas mesmo de tudo isso dessas amarras que a gente traz que nossos ancestrais somos nós em outra roupagem a gente está fazendo por nós nossas reencarnações mas é isso ainda dá tempo se você está assistindo se você passou por isso ainda dá tempo de ser feliz porque o que importa é ser feliz ser alegre alegria de viver alegria de viver é isso aí olha passa muito rápido aqui mas eu tenho que deixar um outro recado aqui do curso de reiki 1, 2 e 3 se você gosta do Otávio Leal como eu amo a humana e amor compre aqui esse curso que é um curso de reiki seríssimo é maravilhoso é o tradicional é o tibetano você vai aprender e de quebra vai levar a proteção limpeza e cura energética eu pratico aqui tudo isso nesse estúdio que é muito legal então você que sempre quis fazer o reiki do Otávio Leal você vai levar também o curso de proteção limpeza e cura energética junto com o reiki 1, 2 e 3 tudo online pode fazer em qualquer lugar do mundo eu altamente recomendo do Otávio Leal porque ele é incrível ele se dedicou 36 anos a tudo isso e é bom demais quanto tempo temos meu querido Gabriel me perdi aqui geral maravilha então dá pra continuar aqui no despertar espiritual que é o que todo mundo tá precisando eu acho que eu vejo as pessoas eu falei de rico e de pobre e as vezes eu falo também de pessoas que estão até bem empregadas teve uma mulher que me escreveu de Portugal ela falou guru eu tenho há 20 anos um emprego eu sou uma executiva aqui em Portugal ela não quis dizer empresa e eu falei não, tudo bem não precisa falar ela mandou uma DM pra mim mas eu vejo o programa de vocês do Ale do guru e eu também sinto essa coisa é impressionante como nada importa nem o tal emprego dos sonhos porque a gente tá falando da relação de pais e filhos as vezes o emprego dos sonhos é do pai ou da mãe não é nem é seu não é a pessoa ah meu filho virou um executivo o pai né falando agora eu vou sossegar isso é uma coisa complicada né eu particularmente conheço uma pessoa próxima que ela o sonho do pai era que ela fizesse medicina ou seja tudo indica que era alguma frustração dele que ele não seguiu ali um campo profissional nesse sentido e aí projetou nela então desde cedo foi condicionando ela olha você vai fazer medicina você vai ser uma médica você vai ser médica você vai ser médica eu vou colocar você nesse colégio porque eles já condicionam você pra passar no vestibular pra ser médica né de medicina e aí ela foi só que ela queria outras perspectivas né ok ela foi fez o vestibular passou seis anos depois na colação de grau quando entrega aquele canudo né ali que eu pensava que o diploma estava ali dentro mas não estava ali dentro né e ali quando estava ali naquela festa na colação de grau lá no palco ela vira pra ele e diz assim meu pai aqui está o seu diploma de medicina o seu diploma de medicina porque aí durante todo esse trajeto esses seis anos muita terapia pra ela pra que ela conseguisse suportar a realização do sonho do pai e aí no dia seguinte ela já começou movimentos de como seguir uma jornada porque ela queria artes cênicas então ela sai de Sergipe vai para o Rio de Janeiro e começa ali uma trilha jornada ali de cursos enfim e hoje ela está bem integrada nesse campo de artes cênicas então ela queria ser atriz ela queria trabalhar com produção artística teatro tv enfim e aí ela ou seja mas ela ela teve seis anos ela teve seis anos eu não sei se eu particularmente aguentaria seis anos realizando né ali a jornada e dentro desse despertar espiritual né assim a gente falando eu me lembrei que meu pai eu criança obviamente eu não entendia muito ele me levava para rodas de Cosme Damião que sete crianças sentavam na roda para comer de mão né primeiro antes de servir ali o caruru de Cosme Damião ele já me levava para uma bezendeira já preparava uns banhos de ervas então esse despertar espiritual que eu tenho né que eu tive né dessa parte mais associada aos pretos velhos né e essas dinâmicas todas veio do meu pai então assim os nossos pais também eles são também faróis né que vão ali direcionando mostrando o pai Damião ele diz muito assim o quanto os pais eles mostrem caminhos obviamente que não vai significar que o filho vai ser obrigado a seguir aquele caminho mas de alguma forma seja um farol diz assim olha a forma de eu me conectar com o plano divino é dessa forma se depois você entender que seja de outro jeito tá tudo bem mas pelo menos você plantou uma semente e aí hoje eu vejo que frutificou aquela semente de banho de ervas obviamente que eu não entendia né nem quais ervas estavam ali porque eu era colocado ali naquela roda pra comer eu queria era o caruru né o taurino né eu queria era comer ali o caruru né ali com as outras comidas que estavam ali mas depois eu fui entendendo que o quanto eu já estava imerso naquilo naquilo ah legal e veja como é a ancestralidade né meu pai com essas cartas né que o cigano Gonçalo se apresentou ele é de uma cidade chamada Ribeirópolis que foi fundada pelo cigano Ribeiro então ele vem de uma descendência de ciganos que fundaram a cidade e certa feita eu estava em casa e apareceu minha tataravó né e Tiago e a mulher no dia do meu aniversário dizendo que é sua tataravó que é uma cigana que está aí dizendo que é e depois eu entendi o porquê de meu movimento com as cartas com os tarôs quando eu comecei a estudar tarôs há cerca de 18 anos foi que o cigano Rodrigo que é quem escreve comigo e trabalha começou a aparecer então a nossa linhagem espiritual dos ciganos que já vinha acompanhando mas que espera o momento certo do nosso despertar e hoje a gente tem quatro livros de oráculos né cartas ciganas cartas terapêuticas cartas dos animais de poder e o tarô dos orixás todos eles orientados por essa força da ancestralidade cigana que eu trago também que já vem da linhagem do meu pai é interessante como as histórias se cruzam depois interessantíssimo então ó ervas e benzimentos o livro sagrado do Fábio Dantas sucesso absoluto todo mundo quer esse livro todo mundo vendo isso cadê o livro do ervas esse aqui é mesmo vem pegar não compre o seu aí porque é disputado porque funciona é legal demais e essa novidade aqui eu te benzo eu vou fazer com o meu filho eu vou pegar ele tem um terço né ali na caminha dele a gente vai pegar uma cartinha legal porque fica né essa dinâmica legal então você escolhe aqui uma é como se fosse uma espécie de um tarô só que de benzimento aqui você tira um aí ó tirei um aqui ó vou ler aqui ó São Gabriel com Maria São Rafael com Tobias São Miguel e todas as hierarquias abre para nós estas vias tem que fazer sete vezes ó que legal isso aqui então você só vai falar palavras positivas você vai cocriar um futuro melhor muito interessante aqui os produtos do Águas de Aruanda que são incríveis só tenho a agradecer vocês estarem aqui tomando um cafezinho comigo se vocês quiserem as últimas palavras que a gente está finalizando aqui o Instagram de vocês alguma outra última coisa isso nós temos nosso canal do YouTube Águas de Aruanda Fábio Dantas onde a gente faz também esse movimento todos os domingos às 20 horas eu tenho um programa Eu Te Benzo que eu faço diversos benzimentos é uma hora de programa todas as quartas-feiras às 19 horas Pai Damião faz a transmissão tratamento espiritual à distância também ao vivo e Tiago tem um programa de quinta-feira às 22 horas que é o Só por Hoje transmissão de reiki a distância além dos nossos Instagrams Fábio Dantas oficial Tiago Avelino e Águas de Aruanda sempre que vocês compram na nossa loja também loja.aguajaruanda.org.br você ajuda cinco projetos sociais que nós temos em Sergipe com animais com plantas com pessoas e recursos e capacitação também para a fapetização de idosos e oficinas tudo isso você vai ajudar Perfeito então só gratidão ao Águas de Aruanda acompanhe nas redes sociais os produtos são incríveis os projetos sociais são incríveis a Mônica de Medeiros sempre fala vamos ajudar os meninos que eles são seríssimos e são mesmo a gente vê que é só espiritualidade da melhor qualidade mesmo para melhorar o mundo então para mim basta vocês deixarem um joinha inscreverem-se nesse canal que é legal demais eu tenho gratidão por vocês estarem aqui até a próxima a Mônica de Medeiros